Olá Copyright, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse treinamento, onde nesse vídeo agora eu vou falar um pouco mais sobre técnicas de Copyright. No vídeo anterior eu mostrei para você como funciona a mente do ser humano, foi um vídeo extraordinário com mais de 40 minutos de puro conteúdo mostrando exatamente como funciona as tomadas de decisões, o firewall que tem na mente do ser humano. Falei sobre uma parte do cérebro chamada de neocórtex, que é a parte responsável pela racionalização, análise e tomada de decisão lógica. Falei sobre a outra parte do cérebro que é chamado de sistema límbico ou subconsciente, responsável pelas emoções, pelos medos, pelos desejos, pelos sonhos, por tudo isso. Você já sabe que as pessoas, os seres humanos, eles tomam a maioria das suas decisões baseadas na emoção. Isso é um fato. Então, cerca de 90% das nossas decisões, elas são tomadas de forma inconsciente, porque nós tomamos essa decisão com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Depois, nós justificamos com lógica ou com a razão. Só que existe algo muito importante que as pessoas, os copyright, os empreendedores, eles esquecem de falar. Quando se trata de vender, não devemos apelar somente para a emoção. Nós temos que levar em conta a experiência e o sentimento. Quando nós falamos de emoção, as pessoas não param para analisar qual é o significado dessa palavra emoção. E existe, dentro de emoção, existem vários fatores, como alegria, tristeza, angústia, arrependimento. Tudo isso faz parte da emoção. Agora, imagine que você quer vender o seu produto ou seu serviço e você, sabendo que as pessoas, elas agem pela emoção, você cria um vídeo de vendas, uma carta de venda apelando para as dores, os desejos, os sonhos, os prazeres das pessoas. Então, você vai, mostra o inferno para essa pessoa, para depois você mostrar o céu. E aí, a pessoa fica convencido que o seu produto, sem o seu produto, ela vai continuar no inferno. Ou seja, no sofrimento, na escassez, na angústia, na dor. Mas, com o seu produto, ela vai andar no céu. Ou seja, a realização de todos os seus sonhos. A solução para todos os seus problemas. E aí, você convence aquela pessoa a comprar o seu produto, porque copyright é isso, é você. Não é você manipular as pessoas. E por isso que eu estou falando sobre o sentimento e a experiência, para não trabalhar somente com a emoção, porque as pessoas são facilmente manipuladas quando você conhece exatamente como funciona a sua mente. Todo mundo sabe que as pessoas são gananciosas. Quanto mais, melhor. Todo mundo sabe que todo mundo quer trabalhar menos, mas quer ganhar mais. Todo, ou seja, pelo menos quem estuda copyright sabe dessas coisas. Que as pessoas são preguiçosas. As pessoas não querem que você ensine ela a pescar. As pessoas querem que você entregue o peixe e, de preferência, tratado e já assado. É isso que as pessoas querem. Então, muitos copyrights, eles trabalham dessa forma, utilizando o poder das palavras, o poder da emoção, para manipular as pessoas a comprar um produto que elas não precisam e que não irá solucionar os seus problemas. E aí, é onde mora o grande perigo. Sabendo você que as pessoas tomam decisões baseadas na emoção, você agora pode facilmente manipular as pessoas a comprar um produto lixo, um produto porcaria e você não leva em conta o sentimento da pessoa após comprar aquele produto e a experiência da pessoa que será uma experiência desagradável. E é aí onde muitos fracassam. É aí onde muitos vendedores, eles estão navegando em alto mar, com um barco furado. E a qualquer momento vai naufragar. Por quê? Porque eles estão visando somente lucros, somente resultados e não a experiência e a satisfação do cliente. Copyright. A técnica de copyright não é você manipular as pessoas a tomar uma decisão de uma forma inconsciente para comprar um produto que elas não estão precisando. Isso é manipulação. Quando você convence alguém a comprar um produto que essa pessoa não precisa e que esse produto não vai resolver os seus problemas. Isso se trata de manipulação. E o que é copyright? Copyright é você utilizar o poder das palavras para fazer com que aquela pessoa que tem uma dor ou uma necessidade, ela elimine e resolva esses problemas comprando esse produto. E depois que ela compra esse produto, sem as estratégias de copyright, elas não iriam comprar esse produto. Elas iriam continuar sofrendo. Elas iriam continuar na escassez. Mas através das técnicas de copyright, as palavras persuasivas, você vai fazer com que essas pessoas tomem a decisão e comprem esse produto, esse produto vai solucionar os seus problemas e vai trazer satisfação, um sentimento de realização. Entendeu a diferença de você usar palavras somente para fazer com que as pessoas comprem o produto, um produto que não vai resolver o problema dela, um produto que elas não precisam, mas porque você tem conhecimento sobre o funcionamento da mente das pessoas, você sabe as técnicas e as estratégias que é capaz de convencer as pessoas a comprar qualquer produto, aí você vai utilizar da forma errada. E dessa forma você vai se queimar, você vai quebrar o seu negócio, você vai ter um negócio de curto prazo. Mas quando você trabalha em cima das necessidades, das dores do seu público-alvo e a sua intenção é solucionar problemas, levar a transformação à vida das pessoas, aí sim você está utilizando as técnicas de copyright de uma forma ética. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou aqui, é novo aqui no canal, se inscreva no canal, clique em curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com a sua audiência e não perca os próximos vídeos. Eu tenho certeza que as dicas que eu estou passando aqui são dicas extraordinárias, onde eu vou te mostrar passo a passo como você aumentar as suas vendas através das técnicas de copyright. Esse vídeo é um vídeo extraordinário, porque aqui eu estou te mostrando a importância de você se preocupar com a necessidade do seu público-alvo para você construir um negócio de longa duração, não um negócio que vai quebrar a qualquer momento, porque você está manipulando as pessoas, vendendo porcarias. E para finalizar esse vídeo, lembre-se, um cliente satisfeito, ele compra de você, mais uma vez. Agora, já imaginou um cliente insatisfeito? Além dele não comprar de você, ele vai motivar outras pessoas a não comprar de você também. Um cliente insatisfeito, hoje, na era digital, é um perigo para qualquer negócio. Então, pense nisso e procure vender produtos de qualidade e procure utilizar as técnicas de copyright de uma forma ética. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.